Olá pessoal, eu de novo aqui na quarentena e vou fazer mais esse vídeo para vocês, que eu já fiz as fodas na planta, é uma Bracena Edo de Zetiana, ela é variedada e eu vou plantar ela no vaso, já vou, porque é muito grande o vaso, tá cheirinho também é grande, eu vou plantar tudo aqui já, já preparei tudo o substrato e vou pôr ela aqui, porque ela é muito bom dentro de casa, sala de jantar, é uma planta que fica muito bonito e eu resolvi pôr ela aqui, nesse local aqui, vou mostrar para vocês aqui, uma janela que tem uma área de luz, entra uma barração de luz indireta aqui, que vai ajudar ela também, olha bem para você, a sala é ampla, tem bastante ventilação também aqui, isso é muito importante para a planta ela desenvolver, para ela manter a sua força de sobrevivência, então aqui é um local muito, muito bom, e a parede está pintada também, com esse cachepó, vamos fazer o replantio para finalizar, para ver como vai ficar. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí